Oi, eu sou a Rilza e esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou fazer uma receita de tilápia frita para vocês. Filé de tilápia e a tilápia inteirinha frita para vocês. Filé de tilápia. Filé de tilápia e a tilápia inteirinha frita para vocês. Filé de tilápia e vai abrir. Tirar as sementes. Vou cortar um corte aqui. Tirar as sementes. E guarda, planta essa semente que você vai ter até no vasinho. Vai ter um pezinho logo, logo, rapidinho, você vai ter pimenta em casa. Eu tiro a semente, porque a semente já arde muito Então é legal você tirar a semente Vou cortar Agora eu vou dar uma picadinha Eu estou usando esse coentro aqui, que é do norte Você pode usar qualquer coentro, eu não gosto de coentro, usa cheiro verde Mas o coentro dá um sabor sensacional no peixe Também vou cortar O coentrinho também, todo picadinho Esse limão é o limão galego, tá? É daqui de casa, eu vou utilizar ele Você pode usar qualquer limão, tá? Esse limão eu vou usar a peneirinha, porque tem caloço Ele é daqui de casa Aí eu vou dar umas premitas aqui Mais um pouquinho aqui Aqui eu tenho três dentes de água grande Eu ralei, tá? Se eu quiser socar, fica a seu critério Sal a gosto Sal eu vou botar um pouquinho aqui Para misturar esse tempero O coentro e a pimenta O coentro e a pimenta Aqui tem dois quilos de peixe, tá? Dois quilos de tilapre Dois quilos de tilapre E pra cá A quantidade de sal, eu botei pouco ali Agora eu vou botar aqui Agora você vai pegar um pouco de sal nesse peixe Agora eu vou jogar o temperinho Cuidado que tem espinha na chupa Então vamos lá Eu vou começar com ela inteira Aqui eu tenho farinha de trigo e fubá Pra quem não sabe o que é fubá É a farinha de milho Aí você mistura uma parte de farinha de trigo A mesma quantidade de farinha de fubá Aí você vai passar aqui Todas elas, tá? Aí dá uma molhadinha na mão Sacode Dessa forma A farinha não vai soltar Sujar muito o óleo Quando você faz Tá? Quando você molha a sua mão E aperta o peixe Com a farinha É uma dica legal pra você O óleo não queimar Ó Passa mais uma vez Com a mão úmida Dessa forma você também pode congelar Pra fritar Fazer isso com tosos Agora eu vou pegar o filézinho Pra vocês Esse filé pode fazer no churrasco também Fica muito legal Eu fiz de duas formas Com a pele Deixa eu pegar um Aqui E sem a pele Mão úmida Essa aqui é aberta Tá? Abrir ela toda Com a faca Aí fica um filézão Mas mantém a cabeça E o rabo Pra assar Também fica legal Essa Mas não precisa empanar não Estão todas aqui Esperando só fritar Agora eu vou fritar A tilápia Vou pegar uma inteira Assim Óleo Tá? Tô ficando no óleo E o filézinho Já tá? Isso é rapidinho Processo de 5 a 6 minutos Em óleo bem quente Abertinha Ó Pronto O lindo prato E é muito especial Quando a pesca É feita pelo seu marido Pelo seu gemo Querido Então O almoço é muito especial Você não gastou Você não foi lá na indústria Apanhar Você não foi no mercado Comprar Feito Totalmente Pelas suas mãos É muito legal Então Se vocês tiverem a oportunidade De pescar Ou seu marido Ou seu filho Faça Pra você ver Que satisfação Peixe limpinho Saboroso Muito gostoso Mesmo Porque a gente Tá 4 dias Comendo tilápia Então É muito bom Você fazer Um peixinho Assim No almoço Na janta Fica muito legal Fica muito legal Tá Um beijão Um bom apetite E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau